galera curta nosso canal aí vida na chácara é top aí já começou de novo a temporada das formigas começarem a cortar já achei o formigueiro aqui por perto e elas já começaram agora que eu vou fazer como eu não tô tendo no momento do algodão comum eu gosto colocando o algodão comum que é mais fácil de encontrar mais barato mas como eu não tô tendo dessa vez vou estar usando o algodão sintético né para poder colocar nesse pé de laranja aqui que infelizmente as formigas já começaram a cortar e estão cortando bem já cortaram bastante olha como é que tá aí agora eu vou estar fazendo esse processo aí com algodão sintético que funciona bem também embora eu goste de usar o algodão comum mas vamos tá usando aí esse algodão sintético aí vamos tá colocando no caldo aqui embaixo para poder tá evitando que elas tubam e continuem cortando olha como é que tá ficando isso aí ó agora as começaram a cortar já era vai cortando até o talo na parte de cima do da chácara tem uns pés de maçã tá só as varetas também de um dia para o outro já cortaram quase tudo aí eu vou tá fazendo lá também mas vou tá mostrando para vocês nesse pé aqui de laranja eu vou tá colocando esse algodão sintético para evitar que elas subam e continuem cortando nosso pé de laranja aqui bora lá então olha onde eu achei um formigueiro ao lado do pé de laranja que tá cortado aí dessa vez elas foram bem espertas fizeram o formigueiro ao lado do pé de laranja para facilitar né aí fica mais fácil mas durante o dia ela some né geralmente durante o dia não corta não ficam poucas formigas fazendo só o reconhecimento do local para depois as outras virem à noite cortar e é assim que elas deixam olha como que ficou esse pé de laranja aí só em uma noite é até que cortar um pouco se for comparar com os pés de maçã que eu tenho no fundo da chácara os pés de maçã que eu tenho no fundo da chácara ficou só a vareta mesmo cortaram e cortaram bastante olha como ficou os pés de maçã tá vendo elas cortaram de cima até embaixo faltar um pouco carregar o pé de maçã pra dentro do formigueiro mas eu vou tá fazendo o processo da colocação do algodão sintético nos pés de fruta para poder evitar que isso aconteça e o que tem um pedaço de linha pode ser uma linha ou pode ser um barbante como eu não tô tendo barbante eu vou usar uma linha de pipa né eu dobrei ela em quatro partes para poder tá amarrando esse algodão sintético aí né mas eu uso algodão comum que também funciona bem aí é só a gente amarrar desse jeito é bom deixar uns 10 a 15 centímetros acima do do nível do chão né para poder ficar melhor porque se colocar encostado aí facilita que elas subam desse jeito aí funciona melhor né e já tá pronto depois vou estar colocando nos próximos pés de fruta que eu tenho nos pés de maçã que elas estão cortando bem no pé de pera tá colocando algodão sintético aí para poder evitar que elas façam isso daí e você que gostou do nosso vídeo aí curte compartilha se não for inscrito se inscreva no nosso canal que estaremos postando mais vídeo aí para frente beleza e olha como ficou bom aí já tá pronto esse pé de laranja carregou bastante em tive até que escorar ele